E durante a ExpoFest de Juiz foi realizado o debate sobre os desafios para manter o jovem no campo. Remuneração para os jovens, tecnologia no campo, crédito rural e visão empreendedora estão entre os principais desafios para evitar o êxodo rural, segundo os debatedores. Qual o jovem no meio rural e no meio urbano que quando termina a sua vida mais de estudo e chega na vida adulta, tem a chance de ser proprietário, de ser gerente, dono de uma empresa? No meio urbano é raro, é mais difícil, quase não tem, a maioria trabalha como empregado. Nada contra, pelo contrário, é importante também. Agora no meio rural, alguém da família, um filho dos pais, no caso dos proprietários, será o gerente da propriedade. E isso é fundamental, hoje é uma oportunidade de ouro. É difícil? É. É complicado? É. Mas o que não é difícil na vida da gente? A minha ideia é para ficar no meio rural, nós jovens, os jovens que nos acompanham no campo, acredito que a gente precisa, além do apoio da família, apoio familiar, a gente precisa de apoio tecnológico, a gente precisa voltar para o campo e ter como inserir aquelas tecnologias, aquelas novidades que a gente aprendeu durante a graduação, fora da cidade, a gente precisa ter condições de aplicar isso no campo. Apoio financeiro também, porque a gente precisa ter um incentivo de permanecer no campo e também, eventualmente, aplicar aquilo no nosso serviço. Então, acredito que seja apoio financeiro, apoio da família e, principalmente, comunicação com a família dos pais. Que você consiga se profissionalizar, fazendo uma faculdade ou não, mas tendo sempre essa visão de pegar todo um aporte de informações que tu possa aplicar na tua propriedade e sempre inovar muito na questão de diferentes tipos de renda e de tu aperfeiçoar as produções que você tem na tua propriedade. A gente tem trabalhado muito aqui na região a questão da renda do jovem no meio rural, porque, normalmente, a gente encontra no nosso dia a dia, ele está trabalhando na família ali e esse valor não é monetizado. Chega o final de semana, ele quer sair e passear com a namorada aí na cidade e ele vai acabar pedindo dinheiro para o pai, como era antigamente. E a gente tem trabalhado dessa forma, porque, assim, e se o pai tivesse que contratar aquela mão de obra na propriedade? Quanto que teria que pagar? Dois, três, quatro mil reais? Então, a gente tem que quantificar isso aí para o jovem ter essa remuneração, ele ter esse estímulo a mais de ficar na propriedade. Então, a gente está trabalhando justamente essa questão da renda do jovem, do empoderamento que ele pode ter dentro da propriedade rural. Olha, eu achei um debate muito rico. Eu procurei fazer aqui com os convidados um painel que fosse uma conversa informal, mas com muita profundidade. Eu acho que a gente conseguiu colocar aqui muitas discussões importantes para responder uma pergunta que parece simples, mas ela é muito complexa. Como tornar o campo atrativo para os jovens? Foram colocadas aqui todas as complexidades, as dificuldades, que vão servir de inspirações para reportagens nossas, ao longo da nossa programação na RPS TV. Então, é um assunto que é discutido aqui, mas que vai ser replicado para milhões de pessoas nos próximos dias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.